Ai, tô doidinha pra ver O meu velho Nordeste, Sertão e Atreste Quando eu tenho que morrer Ai, que saudade que dá Quando ouço um baião Sinto meu coração só querendo parar Eu vou voltar, pra lá 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 Será, será Que mamãe vai me abençoar? Será, será Que eu encontre o que deixei por lá? Saí do Nordeste, deixei meu sodó Andei pelo mundo, que nem caracó Mas o cheiro dele veio no meu lençó Eu digo chorando, cadê Piancó? Será, será Que mamãe vai me abençoar? Será, será Que eu encontre o que deixei por lá? Quando a gente plantava Que a lavoura crescia Naquele barro vermelho Quem passava longe via Feijão de corda e ramando No algo tão, tanto nó Pesava mais de uma roupa Um girimum de gogó De gogó, de gogó Um girimum de gogó De gogó, de gogó Um girimum de gogó Eu vou voltar, pra lá 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 Eu vou voltar Obrigada, Milena! Obrigada, Milena! Obrigada! Obrigada a todos por vir! Obrigada! Esta demonstração de dança de improvisada foi gravada no final de uma série de workshops com o Instructor Milena Moraes. Você pode assistir outros vídeos aqui no canal ou complete classes, complete replays at ForróNewYork.com